Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira a gente está aqui e trata sempre de defender os direitos que nós temos. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. São esses assuntos e como temos direitos a respeito deles. Temos muitos deveres, mas temos muitos direitos que nós podemos aqui esclarecer a vocês sobre algumas dúvidas que vocês têm. E vocês participam desse programa através de perguntas que vocês fazem e eu sempre tenho aqui alguém para responder. Aqui ao meu lado não, porque eu estou falando do meu escritório e realmente quem responde as perguntas está na sua casa, no seu escritório, está em algum lugar por aí, sempre respondendo as perguntas e sendo colocado no ar graças à equipe técnica da TVE. Vocês podem mandar perguntas para esses endereços que estão aí na tela, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Vocês podem usar à vontade o e-mail e o WhatsApp do programa, porque eles estão aí exatamente para receber as perguntas de vocês. Se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa também, vocês podem assisti-lo através do Facebook. Basta vocês clicarem, escreverem aí facebook.com, o endereço que está aí na tela. E podem também... E esse programa, daí vocês estão no Facebook, vocês podem assistir no telefone, no tablet, qualquer um no computador, aonde vocês estiverem, pode assistir o programa. A mesma coisa no YouTube, que vocês podem assistir esse programa também. O Consumidor em Pauta tem reprise às 7h15 da manhã, ou seja, o programa que nós vamos assistir hoje, amanhã às 7h15, vocês podem acessar a TVE e tirar todas as dúvidas, se é que ficou alguma dúvida. Ou então, se quiser nos dar o prazer, assistam novamente. Tá bom? Bom, hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho um prazer enorme de receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores da TVE. Tudo em ordem. Prazer imenso estar aqui novamente participando desse teu programa. O prazer é todo nosso, doutor Daniel. O senhor que havia previsto que a pandemia terminaria ali pelo mês de maio, por aí, junho. Então, nós já estamos em outubro. Pode ser que em maio ou junho do ano que vem ela acabe. Só para os outros fazê-lo. Não revelei o ano, né, Machado? Não revelou o ano, tá certo. Você ficou com um crédito aí, né, doutor Daniel? Exato. Mas eu confesso, confesso ao amigo e aos telespectadores que o meu otimismo se frustrou, né? Eu sou um homem otimista, né? Hoje já estou meio apreensivo. Será que nós vamos ter um final de ano assim também, né? Com entregas de presentes virtuais? Fica meio complicado, né, Machado? Mas vamos lá. Um dia depois do ano. É verdade. O doutor Marcel Armiglado de Jesus me disse, me deu uma boa notícia aqui, que vocês vão passar o Natal mais ou menos juntos, fim do ano, não sei o quê. E isso é muito bom, né? Pelo menos, alguns amigos conseguem se reunir. Quando não é muita gente, as pessoas acabam se reunindo. É isso, né, doutor Daniel? Será que vai ser possível, Machado, até lá? Pois é, Tom. Até lá. Tomara que seja, né? Tantas coisas, né? Olha, não sei se será possível, mas o plano é esse. Vamos ver, vamos manter o otimismo até lá, né? Isso aí. Tomara que consiga. Doutor Daniel, tenho várias perguntas aqui e eu vou começar pela primeira pergunta, que é da telespectadora NECA, aqui de Porto Alegre. Moro num condomínio do Minha Casa Minha Vida, onde há cobrança da mensalidade, do financiamento em 10 anos, e mais o próprio condomínio. O pátio e o prédio em que resido estão em condições precárias, além da situação de violência a que fico exposta, e por isso me sinto lesada. Gostaria de saber se há uma forma judicial de agir. Posso não pagar o condomínio, já que não sou beneficiada com os serviços? Ou ver uma forma de antecipar um ano e três meses para obter a escritura e vender meu apartamento? O que ela pode fazer, doutor Daniel? Bem, Machado, em relação às contribuições aí das cotas condominais, lamentavelmente, a dona NECA não tem como se furtar, não. Ela vai ter de continuar honrando esses pagamentos, lamentavelmente, né? Então, aí ela já não teria como se eximir desses pagamentos. Em relação à venda deste imóvel, como ele é um programa Minha Casa Minha Vida, nós precisamos ver em que faixa ela está enquadrada, não é? Porque algumas faixas, eles não permitem a venda, aliás, não permitem nem a alocação e nem mesmo o empréstimo do imóvel durante o período do financiamento, não é? Então, nós vamos ver em que faixa ela se encontra, por quê? Vamos supor que ela esteja lá na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ela poderá, evidentemente, quitando o financiamento, aliás, isso elas podem fazer em qualquer faixa, na 1, na 2, na 3, quitando o financiamento, é evidente que o imóvel é dela, então ele pode vender, não é? Mas é preciso ficar atento a essa questão das faixas, porque na faixa 1, por exemplo, é uma faixa subsidiada. Então, esse financiamento, ele recebe um subsídio do governo. Então, mesmo ela antecipando lá um ano e alguns meses que falta para ela quitar, ela terá de ressarcir o subsídio que recebeu neste financiamento, além desse saldinho, né? De um ano e três meses aí. Então, tem que ficar atento a em que faixa ela está enquadrada, né? Mas é evidente que quitando o financiamento, ela pode sim vender o imóvel, aí pode ir para outro lugar, né? Ela pergunta, doutor Daniel, se existe uma forma de antecipar, vamos admitir que ela esteja devendo 15 meses, é o que ela diz aqui, um ano e três meses. Ela pode pagar cinco meses, depois mais cinco, depois mais cinco? Pode ser feito isso ou tem que ser integralmente? Não, não, ela pode antecipar parcelas, não há impedimento algum. Evidente que o agente financeiro vai amortizar de trás para frente, né? Então, ela adianta cinco parcelas, ela não estará adiantando o mês de novembro, por exemplo. Ela vai estar adiantando os últimos cinco meses do contrato e assim por diante. Então, ela pode, se temos aí um ano e três meses, pode pagar quatro meses agora, quatro meses depois, quatro meses depois. E aí, um detalhe interessante, Machado, se ela está na faixa dois e três, ela pode até vender este imóvel e a pessoa quer adquirir, fazer um novo financiamento, não é? E quitar este saldo dela. Isso também é possível, né? Então, depende muito da faixa em que ela está enquadrada nesse programa do Minha Casa Minha Vida. Na hipótese da faixa um, ela é obrigada a quitar para depois vender. Na faixa dois e três, ela pode, o comprador, tomar um novo financiamento, quitar o anterior, que é o dela, e seguir pagando a diferença, né? Nesse caso, ela não tem desencaixe, não precisaria antecipar pagamentos. Que bom. Está vendo, Dona Neca? A gente tem que conversar, tem que perguntar, tem que saber, tem que se informar para saber exatamente o que pode fazer. A senhora pode fazer isso aí que está dizendo o doutor Daniel. Coisa boa. A dona Wanderleia, ela mora aqui em Porto Alegre. Wanderleia eu conheci muito no meu tempo de rapaz, né? A dona Wanderleia, era a Wanderleia, o Roberto Carlos, era uma da... Ela era chamada, eu nem me lembro como é que ela era chamada, a Wanderleia. Mas ela tinha não nada a ver com a dona Wanderleia, que está fazendo a pergunta aqui, mas eu me lembro muito bem da Wanderleia. Era um símbolo sexual da época. Como? Era um símbolo sexual da época. Era verdade, era um símbolo daquela época, a Wanderleia. A dona Wanderleia, que é aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, vou casar em novembro e juntamente com meu noivo adquirimos um apartamento que seria entregue em setembro. Acontece que a prefeitura não fornece o habite-se e não podemos pedir que a fábrica entregue os móveis que mandamos fazer. Estamos em outubro e o casamento é no mês que vem. Para a construtora está tudo em ordem, mas para a prefeitura não. Ela quer saber, a dona Wanderleia, o que eles podem fazer, doutor Daniel? Bem, Machado, veja, a dona Wanderleia informa que a previsão de entrega da construtora era para setembro, para o mês passado, inclusive. Então, veja assim, já estaria fora do prazo para a entrega. Todavia, as incorporadoras têm um prazo de até 180 dias após a previsão de entrega da obra. Portanto, setembro, contaria mais seis meses a partir de setembro para que a incorporadora entregue o imóvel para ela sem nenhuma penalidade. Certo? Então, digamos assim, do ponto de vista legal, a incorporadora ainda está dentro do prazo para a entrega do imóvel. A partir dali, é claro, que é importante um detalhe nessa observação que eu estou fazendo, porque essa previsão, Machado, ela deve estar contida no contrato. Mas é raro a incorporadora não incluir isso nos contratos, justamente por essas questões de depender muitas vezes do município. Com relação a ocupar o imóvel sem o Habitse, ainda que a construtora quisesse entregar o imóvel para ela, isso não é uma atitude recomendável. Por quê? Porque o Habitse é a carta expedida pela municipalidade que assegura que aquele imóvel está em condições, que aquele imóvel está apto para habitação, por isso o nome Habitse, não é? Então, assim, não é recomendável receber da incorporadora ou da construtora o imóvel antes de expedida essa carta de Habitse. Portanto, no caso dela e da dona Vanderlei, a construtora, a incorporadora, está dentro do prazo ainda, não há nenhum prejuízo para ela, e infelizmente ela tem que aguardar esses 180 dias a partir da data prevista de entrega. Que coisa, não é? Dona Vanderlei, tomara que se resolva logo esse assunto e vocês possam se mudar, a prefeitura deu o Habitse, a imobiliária entregue, a construtora entregue, tomara que isso tudo aconteça nos próximos dias. O senhor Mário Henrique, ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, tem um apartamento que alugo faz três anos. É a primeira vez que coloquei um imóvel para o lugar. Como estão faltando 90 dias para o fim do contrato, pergunto se tem que fazer um novo contrato com o inquilino, que paga regularmente, ou se o contrato é renovado automaticamente. Bem, Machado, veja assim, os contratos de locação, a lei prevê que, na hipótese de vencimento do contrato, não havendo nenhuma manifestação do locador, ela se prorroga. É importante um detalhezinho de se ver no contrato de locação do seu Mário, se existe essa prorrogação, que é decorrente de lei, portanto, se não fizerem nada, automaticamente ele se prorroga por prazo indeterminado. Isso quer dizer o quê? Uma vez vigorando o contrato por prazo indeterminado, tanto o seu Mário poderá notificar o inquilino com 30 dias de antecedência e exigir a desocupação, quanto o inquilino poderá notificar o seu Mário e dizer, olha, não quero mais, daqui a 30 dias vou sair. Fica facultado a ambas as partes a desocupação, a rescisão do contrato mediante aviso prévio de 30 dias, simplesmente. Agora, se o contrato dele estipular uma cláusula de renovação automática, e veja, a renovação por igual período só se opera se houver cláusula expressa. Havendo a cláusula expressa de renovação por igual período, bem, o contrato dele está renovado. Não havendo essa estipulação no contrato, o contrato dele está prorrogado. Estando prorrogado por prazo indeterminado, ele só avisa com 30 dias e o inquilino sai. Da mesma forma, o inquilino avisa ele com 30 dias e desocupa. Mas para isso é preciso ter essa cláusula no contrato. E é importante... Cláusula de renovação. É. Se não tiver, e é muito comum as imobiliárias, se ele loca por imobiliária, as imobiliárias deixarem a cláusula de prorrogação, que é essa estipulada em lei. Essa cláusula, sim, venceu, ele passa a vigorar por prazo indeterminado, o inquilino avisa com 30 dias se quiser sair e o proprietário avisa com 30 dias se quiser retomar. Esse é o padrão. Mas tem de ver se no contrato constou a cláusula expressa de renovação, que isso às vezes também acontece. Vencido o contrato, renova-se por igual período nas mesmas bases, nas mesmas condições do contrato anterior. Aí ele está renovado. Doutor Daniel Escalana, nós vamos fazer um intervalo. O senhor queria dizer alguma coisa ainda, doutor Daniel? Não veja que na hipótese de renovação, as hipóteses de retomada ficam limitadas também, né, Machado? Então é importante isso. Ah, perfeito. Perfeito. Doutor Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas um intervalo bem curtinho. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou conversando com o doutor Daniel Escalana sobre direito imobiliário. E vocês podem fazer as perguntas sobre esse assunto ou sobre qualquer assunto do programa durante toda a semana usando os endereços que nós já demos para vocês no começo, que é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Doutor Daniel, eu tenho a pergunta aqui do senhor Oswaldo, que mora em Santana do Livramento. não é bom deixar muito o doutor Marcelo ir a Santana do Livramento, porque lá tem uns vinhos muito bons ali no Uruguai, e ele vai lá e não vai nos deixar sem vinho. Esse é o problema. É. O senhor Oswaldo de Santana do Livramento disse que verificou que a síndica do prédio onde ele mora não está cobrando na justiça os valores de condôminos que atrasam ou que não pagam o condomínio. Pergunta o senhor Oswaldo se ele pode acionar judicialmente a síndica por não cobrar a dívida dos inadimplentes. Pode, doutor? Olha, Machado, poder pode, né? Agora sim, veja. As atribuições do síndico, as responsabilidades do síndico, elas estão previstas lá no artigo 1348, Código Civil. Dentre elas está a execução e a cobrança das cotas daqueles condôminos inadimplentes. Está também lá a prestação de contas aos moradores, enfim. Então seria prudente que o ouvinte, o telespectador, ele primeiro verificasse, pedisse uma prestação de contas, porque pode ser que ela já esteja cobrando isso, né? E ela pode estar cobrando isso até por terceiros, porque a lei também faculta que ela possa nomear um advogado, uma administradora, enfim, né? Desde que aprovado em assembleia para executar essas funções aí de cobrança das cotas condominiais. Então é preciso ver se já não tem um terceiro exercendo essa tarefa, né? Mas ele pode sim exigir a prestação de contas dela e poderá, eventualmente, responsabilizá-la por má gestão. Mas é muito difícil que isso aconteça, porque geralmente o síndico, quando acumula ali dois, três, quatro, cinco meses de cota em atraso, ele já encaminha para execução, para cobrança, enfim, não é? Então tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes a gente tem a rixa, né? A famosa rixa com o síndico e aí acha que pode litigar contra o síndico responsabilizando. Poder pode, se ele conseguir comprovar uma má gestão, aí sim ele poderá exigir a responsabilização dela. Mas, via de regra, isso não acontece, né? Via de regra, quando está muito inadimplente, as dívidas são cobradas. Doutor Daniel Escalona, a dona Jussara, ela mora aqui em Porto Alegre e ela pergunta o seguinte, no edifício onde moro, as despesas com consumo de água são calculados por rateio com base no número de moradores em cada apartamento. Assim, eu que moro sozinha, que trabalho fora, pago o mesmo que uma família com quatro filhos. O casal e os filhos almoçam em casa e toda a roupa é lavada na máquina da família. Pergunto se essa é a forma correta e legal de cobrar a despesa com água. A velha história dos rateios de despesas condominiais, não é, Machado? A história do morador do térreo que não quer pagar a manutenção do elevador porque não o utiliza, né? Então, é a mesma coisa da dona Jussara. Veja bem, dona Jussara, como é que funciona isso? As despesas, segundo a lei 4.591, é para ser rateado proporcionalmente à fração ideal de cada condomínio no edifício. no edifício. Então, isso quer dizer o quê? As despesas todas devem ser rateadas pelo mesmo critério. Agora, a convenção pode estabelecer critérios diferentes da fração ideal, como, por exemplo, cobrança de água de acordo com o número de moradores no apartamento. É preciso ver se esta regra que este condomínio dela está aplicando, se ela está prevista na convenção. Se não estiver, o critério legal é por frações ideais. Essa polêmica da água, Machado, é uma polêmica reincidente no judiciário e o que acontece? Isso ensejou tantas demandas que o governo federal acabou editando uma lei, que é a Lei 13.312, onde ela estabelece que no prazo de cinco anos essa lei começou em 2016, portanto, em 2021, nós devemos ter todos os novos condomínios, deverão ter medidor individual de água. Essa regra, ela já está sendo aplicada pelas incorporadoras desde a edição da lei, então, é uma questão de tempo, porque os novos prédios todos já possuem um medidor individual de água. Agora, os condomínios mais antigos não tinham essa projeção, essa expectativa, então, esses mais antigos continuam sendo rateados proporcionalmente à fração ideal. Se a convenção prever o rateio de forma diversa da fração ideal, bem, aí vale a convenção, então, precisamos ver qual é o critério estabelecido na convenção lá no edifício da dona Jussara. Doutor Daniel Escalona, olha que o nosso programa é um pouquinho mais rápido, terminou mais cedo, termina um pouquinho antes agora, mas depois volta ao normal, então, eu quero agradecer ao senhor de ficar torcendo aqui para que tudo dê certo no fim do ano, que o senhor possa encontrar com o doutor Marcelo, tenha um bom veraneio, aproveite bastante. Bem, Machado, essa é a expectativa de todos nós, gostaríamos que o Machado pudesse estar lá conosco também, confraternizado, mas estamos ainda na expectativa, vamos ver, vamos ver o que vem pela frente, como eu digo, um dia depois do outro. Isso aí, isso aí. Muito obrigado, Machado. Lembrando a todos vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.